Oxi, que viagem! É isso mesmo, família! Se você conhece algum corpo, já deixa o like Aproveita e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito Eu nunca vi um cara que nem tu, muito feio Com certeza esse daí quebra qualquer espelho Esse aí já foi do B do filme Esqueleto Não chegue perto, senão vou me assustar Vou ter um encontro com a mulher ainda hoje Vai vendo Eu vou pra casa que a cabeça tá doendo Você tá me traindo, Dolores E ainda com esse palito me empolve Ele faz o que você não soube Meu chifre tá doendo, Horrores Eu dei amor pra ela e flores Com ele eu vou casar porque é meu doce No bar vou aliviar minhas dores Quem não dá assistência, perde pra concorrência Se você gostou, já deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag O Corno E pra falar com o Oxi que viaja é só seguir no Instagram O Oxi que é meu doce 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 é Transcrição e Legendas Pedro Negri